Cara, bicha velha burra. Quer dizer que mãe entende dessas coisas, é? Entendo. Eu não entendo não, Dinha. Tu acha que eu sou otário que nem tu, que abaixo vem falar em coração. Mãe, é pelo amor. Onde é que os caras quer coração num tempo desse, vem disso? Mãe, eu gosto é de me humilhar. O que é o coração das donas é pra machucar, deixar elas fodidas, quem é a verdade? Deixa tu ser burra, que ninguém quer coração de ninguém, não. É o coração de baixo, que eu sábio. Quer o quê? A moela de galinha do cintete. Mulher, mãe, mãe, eu fiquei rindo. Eu não fico rindo não, mulher, porque essa é vergonha. Fico dando uma apesa de rir. É porque eu vou ter um coração, porque ele quer coração, sei qual é o coração que ele quer. Agora pronto, e eu vou dar. Dê. Dê, depois não se arrepende. Depois não se esconde.